Estou te avisando, o tempo tá acabando Não confunda amor com falta de opção Tô te priorizando, mas você não cuida do meu coração Eu aqui remando contra a correntesa Já me perguntei por que logo você Se eu te quero tanto e você não faz nada pra me merecer Sei que vai ficar no desespero se passar uma semana E perceber que eu não vou mais ligar Abre o olho que o mundo dá a volta Se se eu jogar seu jogo é você que vai chorar Na balona enquanto é tempo Eu ainda tô querendo Bem decidida pra se entregar Para com esse jogo, não me faz de bobo Não, leva a sério o sentimento Baixa, aguarda um momento Faço de tudo pra somar Mas você não soma, sempre me abandona Vem! Tá valendo quanto é tempo Eu ainda tô querendo Bem decidida pra se entregar Para com esse jogo, não me faz de bobo Não, leva a sério o sentimento Não, leva a sério o sentimento Não, leva a sério o sentimento Já me perguntei por que logo você Se eu te quero tanto e você não faz nada pra me merecer Sei que vai ficar no desespero se passar uma semana E perceber que eu não vou mais ligar Abre o olho que o mundo dá volta E se eu jogar seu jogo é você que vai chorar Na balona enquanto é tempo Eu ainda tô querendo Bem decidida pra se entregar Para com esse jogo, não me faz de bobo Não, leva a sério o sentimento Não, leva a sério o sentimento Baixa, aguarda um momento Faço de tudo pra somar Mas você não soma, sempre me abandona Dá valendo quanto é tempo Enquanto é tempo Eu ainda tô querendo Bem decidida pra se entregar Para com esse jogo, não me faz de bobo Não, leva a sério o sentimento Leva a sério o sentimento Baixa, aguarda um momento Faço de tudo pra somar Mas você não soma, sempre me abandona Não vá se arrepender depois É mulher Eu te avisei, hein Não quis acreditar no pretinho Caiu